Ooooooh! Ah, o Série 1070 desbuzinou pra mim. O que é que tava escrito ali que eu não vi? Olha, abre a porta! A porta tá animada! Sabia não? Sabia não? Tchau! Tchau, 1700! Tchau, 1700! Senhores usuários! Este sempre aconteceu a estação do Anciso Morato. A CPT desde a noite, uma boa viagem! Tchau! 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 Tchau!